Sua cuca batuca Eterno zigue-zague Entre a escuridão e a claridade Coração arrebenta Entretanto o canto aguenta Brilha no tempo a voz vitoriosa Sol de alto monte, estrela luminosa Sobre a cidade maravilhosa E eu gosto dela ser assim, vitoriosa A voz de uma pessoa assim, vitoriosa Que não pode fazer mal Não pode fazer mal nenhum Nem a mim, nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando gloriosa Quem ouve nunca mais dela se esquece Barco sobre os mares, voz que transparece Uma vitoriosa forma de ser e viver Que não pode fazer mal Não pode fazer mal nenhum Nem a mim, nem a ninguém Nem a nada E quando ela aparece Cantando gloriosa Quem ouve nunca mais dela se esquece Barco sobre os mares, voz que transparece Uma vitoriosa forma de ser e viver Vitoriosa dan波 Até a próxima Obrigado.